e aí população do youtube tudo bem com vocês espero que sim diretamente fortalecer alex 501 como vocês podem perceber é esse vídeo está sendo diferente é que eu tô aparecendo aqui e é um vídeo que vai ser de salves aí eu vou mandar alguns salves para os inscritos que estão mais ativar no canal esses inscritos dando like comentando vai entrar na lista de salves agora eu vou mandar os salves aí primeiramente agradeço a deus aí por essa meta de mais de 100 inscritos e agradeço a vocês aí também que se inscrever no meu canal comentaram deixar o like aí e motiva para trazer mais conteúdos aí para vocês o primeiro salve vai ser para o meu parceiro igu igu muniz valeu e tamo junto nas antiga e o camarada aí na minha época que eu tinha uma blad tá na minha época que tinha uma blad galera relevo aí que tá tudo assim mesmo para economizar bateria ela é top galera vai desculpando aí a câmera gal aí que ela quis comentar aí acho tudo bem segundo salve aí emílio nunes acerta valeu emílio tamo junto e uri amaro 88 esse camarada aí merece um salve mesmo aí um agradecimento aí muito obrigado você fez a entrada do canal fez a capa a foto perfil a marca d'água valeu parceiro tamo junto se preocupe não que não vai ficar de graça certo não viu vou dar um negócio você vai gostar de ajudar no canal e tudo um salve aí também para o nosso parceiro aí heriberto 460 moto moto vlog aí moto filmador moto vlog daqui de fortaleza fazer um vídeozinho aí o negócio lá dos adesivos ainda certo também é ronielle alves salvei ronielle alessantos outro parceiro aí do grupo também lá dos moto filmador aqui de fortaleza valeu alessantos tamo junto de onde moto vlog salvei parceiro lima 09 outro salvei parceiro galera é como vocês podem perceber eu filmo com a câmera e eu gravar o áudio no celular e depois eu edito eu junto tudo não é porque eu sou cego não viu que eu tô ficando falando e olhando bem pertinho sempre que para sair o áudio aqui no microfone celular um pouquinho é um salvei sérgio aguiar valeu parceiro tem um salvei também especial aí para o nosso parceiro aí eu acho que é de são paulo não me lembro agora wagner francisco salvei vaguinho tamo junto parceiro aí fez um videozinho mandou um salve lá pra mim tamo junto um salvei para o spielberg moto vlog salve pra você super canal hd tá acompanhando aí deixando seus comentários e like tamo junto lucas almeida salve outro salve aqui especial aqui do meu cunhado rafael tamo junto aqui no fim é nóis agora vamos mandar um salvezinho aqui para os grupos que eu participo do motoboy aqui de fortaleza é um salve aí para os camaradas aí do grupo dos 300 motoboys valeu camarada galera do bate e volta esse grupo aqui é de whatsapp e é os camaradas aqui de fortaleza que que filme na moto aí a loucura vamos fazer um videozinho aí nesse final de semana dá certo se eu já tiver feito né porque eu não sei quando é que eu postar esse vídeo mas dá certo motoqueiro estamos juntos também outro grupo motoboy de fortaleza esse grupo aqui foi o que fiz só motoboy 100% raiz foi o que fiz para trocar ideias né todos os motoboys aqui de fortaleza trocar ideias mesmo é experiência e tal com motoboy foto e tudo que alguns grupos aqui não permite mas o meu pode e um salve também muito especial aí uma nova inscrito que tá acompanhando a gente aí acompanhando bastante dando like aí comentou várias vezes aí o nome dela é mari esteves um salve aí mari esteves é não posso se associar né porque senão não vai sair o que eu acho galera muito obrigado aí por ter se inscrevendo aí no meu canal é compartilhado dado like muito obrigado mesmo é sim já ficando por aqui eu sou um pouco envergonhado tá aparecendo aqui para vocês mas tá valendo galera é serra o vídeo por aqui né valeu fui